E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogão abstrato aqui sensacional que até que enfim chegou no Brasil, Marrakech. Lançado no Brasil pela conclave do designer Dominique Errard. É um jogo de 30 minutos e vai de 2 a 4 jogadores. E as mecânicas são colocação de peças, controle e influência de áreas, rolar o dado e mover. E qual é a pegada do Marrakech? Cada jogador é um vendedor que tem que expor o seu tapete pro Assam. Que é o maluquinho que tá andando ali pelo mercado pra poder ver qual é. Então você tem que de forma a colocar os seus tapetes, respeitando as regras de colocação deles, ser o tapete mais visto, mais exposto, pra você ganhar mais dinheiro e mais pontos no final. Mas antes de eu mostrar o jogo e as regras no bloco 2, eu quero falar o seguinte pra você. Nós temos um plano de apoio no PicPen. Você pode ir lá procurar por Aftermath e BG e escolher qualquer um dos 3 planos que já ajuda a gente absurdamente. E assim que receber notificação, eu já te coloco no grupo do WhatsApp e vai estar nos sorteios mensais que eu faço só pra quem é apoiador do canal. E eu quero agradecer também nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, uma loja online irada, onde você compra seu jogo com tranquilidade. A Marcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. Há turnos que agora tem 3 modelos de bolsa irados pra carregar o seu jogo no tamanho da coleção que você quiser. E todo mês eu sorteio uma dessas bolsas pra quem apoia o canal. E a Gorilla 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir e deixar seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem o link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já dá aquele joinha, se inscreve no canal, parte do bloco 2. Cada jogador recebe 30 dinheiros e dependendo do número de jogadores, a quantidade de tapetes vai ser diferente. Se for 3 jogadores, 15 tapetes. Se for 4 jogadores, 12 tapetes pra cada um. A primeira ação do seu turno é mover o Assam, que é aqui o nosso mercadorzinho. O que você pode fazer? Você pode rotacionar ele 90 graus pra esquerda ou pra direita. Então ou ele move pra cá, ou ele move pra cá, ou pra cá. Você nunca pode virar o Assam pra andar pra trás, beleza? Então ele tá aqui, vou escolher virar ele pra cá, escolher, pego o dado e rolo. Enquanto que ele vai andar? 3. 1, 2, 3. Dependendo de onde ele parou, você vai fazer o seguinte. Se for um local vazio, você vai pegar um tapete seu e colocar aqui. O seu tapete tem sempre que entrar colado no mercador. Então ele pode entrar aqui, ele pode entrar assim, ele pode entrar assim, pra lá. Por exemplo, se ele estivesse aqui no meio, ele pode entrar dessas várias maneiras aqui, ó. Desde que um dos quadrados esteja adjacente ao mercadorzinho aqui, beleza? Então ele parou aqui, eu ponho pra cá. Pra trás tá ali o meu tapete. Essa é a regra básica, porém existem outras condições. Vamos supor que o Assam parou aqui, o Azul é meu adversário. Eu posso colocar o tapete de maneira que eu tampe um quadrado do tapete adversário. Eu não posso botar o tapete completamente em cima. Então ele pode entrar aqui assim, né? Que ele respeita estar próximo ao Assam e cobrindo um quadrado do adversário. Lembrando que o seu objetivo é expor o máximo possível o seu tapete. Quando você olhar aqui, tem que ver tudo amarelo. Uma outra condição poderia ser essa. Eu tenho um adversário aqui e um adversário aqui. E o Assam parou aqui. Eu posso pegar e colocar no mesmo esquema. Colocar aqui, colocar aqui, beleza. E eu posso colocar pegando um tapete de um adversário e o tapete de outro adversário. Então a regra principal é, com o meu tapete, eu não posso cobrir um tapete de um outro adversário. Só parte dele. Agora outra situação. Quando o Assam parou em cima do tapete do adversário. Eu vou ganhar uma moeda para cada quadradinho do adversário que eu esteja vendo. Então aqui eu tenho um, dois, três, quatro. Eu venho aqui, pego quatro dinheiros meus e dou para o meu adversário. Depois de pagar, eu pego o meu tapete e estendo. Então eu posso chegar aqui e colocar desse jeito. Lembrando que tem um tapete azul aqui e outro tapete azul aqui. Eu posso tampar desse jeito, tá? Eu só não posso tampar um tapete inteiro. É a regra básica do jogo. Aí o próximo jogador está aqui e vai manter o Assam nessa direção. Vai rolar o dado. O dado deu três. Quando chegar aqui, ele gira. Olha ali, faz um, dois, três. Vem para cá. Chegou aqui, volta a regra de colocar tapete. Quando o último jogador colocar o último tapete no tabuleiro. Você vai contar o seu dinheiro. Cada dinheiro seu, cada um dinheiro seu, vale um ponto de vitória. E cada quadradinho de tapete seu que esteja aparecendo na superfície do tabuleiro, vale um ponto de vitória também. Então não basta só ganhar o dinheiro. Você tem que colocar o seu tapete de forma que fique sobreposto à maioria dos outros tapetes no tabuleiro. Qual é a dica para quem vai jogar Marrakech pela primeira vez? Durante o jogo, você dá dinheiro para o seu oponente se você cair no tapete dele enquanto os tapetes estiverem conectados. Então é muito importante você quebrar conexões de cores. Não deixar a cor amarela ficar mega conectada. Porque se cair ali, você vai pagar um dinheiro para o jogador amarelo. Então foca durante a partida em quebrar essas conexões. No final, quem tiver mais tapete aparecendo, ganha a partida. Então você tem que se preocupar sim em deixar o seu tapete o mais exposto possível. Fazer as conexões para quando alguém cair na sua cor. Você pontuar muito e bloquear as conexões dos oponentes. Senão quando tu cair, meu amigo, vai gastar uma grana aí. E agora, o que eu achei do jogo? Para começar a minha nota, 8,5. Eu gostei muito do Marrakech e de cara ele está entre os meus abstratos preferidos. Há muito tempo atrás eu fiz um top 10 abstratos. Eu não tinha jogado Marrakech ainda. E a maioria dos comentários no vídeo era Não é possível que o Marrakech não está entre os seus jogos abstratos preferidos. E realmente não estava. Eu não tinha jogado Marrakech. Ele estava na minha lista de desejos na gringa. Mas ele está out of print há anos. E agora tem essa oportunidade da Conclave trazer esse jogo para o Brasil. Inclusive, se você quiser comprar, na descrição do vídeo tem um link lá da Amazon. Para você poder comprar na Amazon e fortalecer. Na távula não tem, mas na Amazon tem. Se você comprar lá, você fortalece o Aftermath. Estou querendo comprar o jogo? Pega o link lá na descrição e fortalece a gente. E todo mundo me questionava, como que você não botou o Marrakech no seu top 10? Eu não tinha jogado. Ele estava out of print. Poucas pessoas no Brasil tinham. Eu não tive a oportunidade de conhecer o jogo. E quando eu joguei, minha cabeça explodiu. É óbvio que ele tinha que estar entre, no mínimo, entre os meus 5 jogos abstratos preferidos. É um baita jogo. É muito gostoso de jogar. Eu achei muito irado esse esquema de você definir para onde você vai virar o vendedor. O Assam. Para você poder andar. A sorte dos meus dados para você não cair. É aquela sorte que você gosta. No limite correto. Naquela tensão de, caraca, será que eu vou cair em cima do tapete de outro jogador? E vou morrer numa grana? Ou se eu vou cair no lugar que eu quero para colocar o tapete na posição que eu preciso? Então eu acho isso muito maneiro a rolaje de dados. Acho muito bacana a regra de colocar os tapetes. Você só pode botar ortogonal ao vendedor e o lance de você sobrepor. Você não tem como sair marcando uma pessoa só e sacanear ela, né? Pegar o seu tapete e botar em cima do tapete dela e piranhar. Você só pode ocupar metade do tapete. Você tem que saber distribuir o seu bloco, né? Distribuir quem você vai sacanear durante a partida. Isso para mim é sensacional. Marrakech dominou meu coração, sacou? Que jogo gostoso. É para esse jogo estar esgotado nas lojas. Se eu não me engano, está entre R$260 e R$280. O preço médio dele. Pô, preço irado para o abstrato que ele é. Para o jogo que ele entrega. É um jogo de quatro pessoas, meia hora. Tu vai jogar uma partida, sem sacanagem. Tu vai jogar mais de uma partida em seguida porque ele é muito gostoso. Baita jogo abstrato. A colocação dos tapetes, eu já falei. A pontuação final é bem interessante. Por quê? Durante o jogo, você vai se sacanear. Você vai querer quebrar as conexões do seu oponente e fortalecer a sua conexão, da sua cor, com o seu tapete. Mas no final vai ganhar quem tiver mais dinheiro. Ou seja, quem piranhou mais, quem bloqueou mais ali para os outros jogadores caírem na sua cor e te pagarem dinheiro. E quem tem mais tapete aparecendo. Para quem tem mais metade do tapete aparecendo. Os quadradinhos do tapete. Para fechar, os componentes são irados. Vocês viram aí no bloco 2 o tapetinho. Pô, de tecidozinho. Ser irado, cara. Ser muito maneiro. Alto padrão de qualidade. Muito bacana. Baita abstrato. Se você gosta de abstrato, é obrigação na sua coleção. Se você não conhece os nomes abstratos, é um ótimo jogo de entrada nesse tipo de jogo de tabuleiro. Não pode faltar na sua coleção. E repito, link na descrição para você comprar pela Amazon, caso você queira o jogo. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal, já se inscreva. Dá aquele joinha. Compartilha para ajudar na divulgação. Se tiver afim do jogo, vai na descrição do vídeo. Está o link lá. Compra pela Amazon. Fortalece o Aftermath. Para dar aquela moral. Beijão. Forte abraço. Tamo junto. Até mais. Tchau. Tchau.